Oi pessoal, eu sou a Pinha. O Guinness World Records é publicado todos os anos com uma coleção de recordes de todos os tipos, com situações reconhecidas internacionalmente em termos de natureza ou de façanhas humanas. E nessa corrida, muita gente quer se destacar, mostrando algo em comum do qual só eles conseguem fazer, e assim garantir seu lugar ao sol no livro dos recordes. Há uma grande variedade de recordes, mas os que despertam maior interesse são aqueles absolutamente estranhos, e o mundo é cheio deles. No vídeo de hoje reunimos 8 recordes mundiais mais incomuns e estranhos. A corrida mais rápida de 100 metros em All Fours Não há nada de diferente quando falamos em recordes de corrida, mas essa em específico difere de tudo que você já viu nas pistas por aí. Correr em All Fours é o mesmo que correr, de 4? Acreditem, existe esse tipo de corrida e até competição de recorde, e quem compete leva muito a sério. O japonês Kenichi Ito alcançou o novo recorde do mundo dos 100 metros a correr com as mãos e as pernas. Ito registrou o tempo de 15,71 segundos, e deste modo alcançou o seu objetivo, que era superar o registro. Do também japonês, Katsumi Tamakoshi, que em 2014 correu em 15,86 segundos. Segundo o Guinness World Records, Ito de 33 anos, estudou durante muitos anos os movimentos dos primatas com o intuito de melhorar a sua técnica. Pensam que é fácil? Não é não. É preciso muita técnica, estudo e dedicação. E para se ter ideia da velocidade alcançada pelos japonês, o recorde do mundo dos 100 metros em pé pertence a Yusen Bolt com 9,58 segundos alcançado em Berlim. Quebra-nozes com a cabeça O paquistanês Mohamed Rashid é o recordista mundial de quebra-nozes com a cabeça. Ao todo foram 155 nozes espatifadas em 1 minuto em 2014. O recorde anterior pertenceu ao americano Ashirita Furman, que havia conseguido destruir 44 nozes apenas. E esse não é o único recorde quebrado por ele. Ele ainda tem um recorde de maior número de latas de bebidas amassadas com o cotovelo em 1 minuto, destruindo 77 latas cheias em somente 60 segundos. O maior número de nozes esmagadas com as mãos em 1 minuto, com 201. O maior número de nozes esmagadas com o cotovelo em 1 minuto, com 128. E o maior número de giros de um bastão de fogo em 1 minuto, com 188. As mais longas unhas em um ser humano Sabe quando sua mãe lhe mandava cortar as unhas porque estavam grandes demais? Pois é, essa regra não se aplica aqui. Em 2017, a Yana Williams entrou para o livro dos recordes com as unhas mais longas e um par de mãos femininas. Na época elas mediam 73,355 centímetros de comprimento. A Yana chegava a usar dois frascos de esmalte para pintá-las, segundo o Guinness. Imagina só o trabalho que a manicure deveria ter. Além disso, os cuidados deveriam ser redobrados para não quebrar as unhas ou até mesmo acabar se ferindo. Mas depois de tanto tempo mantendo esse recorde, a Yana decidiu cortar as suas unhas em 2021. Williams foi a uma clínica para que suas unhas fossem cortadas com uma ferramenta rotativa elétrica. Ela também revelou que sua decisão de cortar as unhas decorreu da dificuldade de realizar tarefas diárias, tendo que ser muito cuidadosa com seus movimentos. Apoiado em dois dedos Quanto tempo você aguentaria ficar apoiado pelas mãos de cabeça para baixo? Aposto que não ficariam muito tempo. Tem gente que se apoia pelas duas mãos ou uma mão ficando de cabeça para baixo. Mas se apoiar em apenas dois dedos, parece até ficção, mas não é. O chinês Wang Webao ficou apoiado 19,23 segundos de cabeça para baixo, se apoiando em apenas dois dedos de cada mão. Parece até algo fácil de se fazer a julgar pela sua expressão de calma, mas não se enganem. Para chegar a essa façanha foi preciso muito treinamento e concentração. Maior peso puxado pelos cabelos Tem gente que adora carregar peso e puxar coisas pesadas usando suas mãos. Agora usando os cabelos não é algo tão comum assim. Um homem chamado Mangin Sainz quebrou um recorde ao puxar um ônibus londrino de dois andares com seu cabelo. O homem conseguiu levá-lo por 21,2 metros estabelecendo o novo recorde mundial. Preciso ter um cabelo muito forte, muita técnica e força na cabeça e no resto do corpo. Só isso. Malabarismo com motosserras Já viram que esse recorde não é algo recomendado e exige muita coragem e uma dose de loucura. O eslovaco Milan Roskopf quebrou seu próprio recorde de malabarismo com motosserras em junho de 2009, girando 62 vezes 3 máquinas ligadas sem deixar cair. Olhem só o perigo. Além de ter que lidar com o peso do aparelho, de ter que jogá-lo para cima e segurá-lo de volta, ela ainda estava ligada e em funcionamento. Uma falha ao fim poderia ser diferente. Sua marca anterior era de 35 voltas. Quem sabe na próxima ele dobre essa marca. Maior número de pessoas em um carro Ninguém gosta de viajar no aperto ou entrar em um carro cheio de gente. Todo mundo gosta de espaço e é por isso que algumas provas de resistência em reality shows fazem questão de colocar mais gente do que se cabe em um carro só para ver quem é e aguenta ficar por lá por muito tempo. Mas o aperto do qual estamos falando aqui vai bem além do que uma prova de resistência. Estudantes estabeleceram um novo recorde mundial para o maior número de pessoas dentro de um carro em Krasnoyarsk, na Rússia. Segundo o Guinness, três equipes conseguiram colocar 40 pessoas no interior do veículo e tiveram um recorde homologado. Eram pernas, braços e cabeças para todos os lados. Imaginem só o aperto que deveria estar lá dentro. Só espero que ninguém tenha almoçado antes. O maior número de pessoas nuas em uma montanha russa O ser humano pode ser muito caridoso quando está diante de uma situação que exige algum tipo de ajuda. E quando as pessoas se juntam diante de uma causa, o resultado pode ser surpreendente. E para alcançar um bom resultado, campanhas na internet podem ajudar. Mas nesse caso, a forma para arrecadação desse dinheiro também garantiu um recorde para os participantes. Em 8 de agosto de 2010, na Inglaterra, 102 pessoas andaram nuas de montanha russa na região inglesa de Essex. E bateram, segundo os organizadores, o recorde mundial de iniciativas do gênero superando o recorde de 32 pessoas nuas que andaram em uma montanha russa no Parque Alton Towers em Staffordshire em 2004. O recorde pode até ser estranho. Imaginem só um monte de gente pelada andando de montanha russa. Mas a motivação por trás dessa quebra de recorde levou as coisas para um novo nível. Os participantes conseguiram levantar 22 mil libras para a campanha Boston Parls Appear, que arrecada fundos para o tratamento de câncer de mama. De acordo com a organização do evento, o dinheiro arrecadado será usado para melhorar as instalações da unidade de tratamento de câncer de mama do hospital de South End. O hospital estava tentando levantar um total de 750 mil libras para comprar duas máquinas de mamografia digital e consertar equipamentos de detecção que a unidade já possui. É isso aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E se gostou do nosso vídeo, então deixe seu like, compartilhe e se inscreve no canal. Ative a notificação e dá uma conferida nos outros vídeos. Nos despedimos por aqui e até a próxima jornada. Valeu! Tchau!